De tudo que se pode guardar Busque a vida eterna De tudo que se pode dizer Seja benção, não maldição E nunca se esqueça De estender as mãos ao seu irmão De tudo que se pode pensar Pense nas coisas de Deus Que nossa atenção seja sempre voltada aos céus E se os montes forem altos Causando aflição Se lembra o melhor Nós já temos, temos salvação Então vamos proclamar A expressão do amor Amor que persevera E que nos resgatou Sentimento infinito Que vem do próprio Deus Bondade e misericórdia Sempre seguirão os seus De tudo que se pode pensar Pense nas coisas de Deus Que nossa atenção seja sempre voltada aos céus E se os montes forem altos Então vamos proclamar a expressão do amor Então vamos proclamar a expressão do amor Amor que persevera Amor que persevera E que nos resgatou Sentimento infinito Que vem do próprio Deus Bondade e misericórdia Sempre seguirão os seus E que nos resgatou 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 Obrigado.